O ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Julián Lemos, do União da Paraíba, fez uma declaração polêmica sobre o atual presidente. Em entrevista ao podcast Arretado, ele acusou o chefe do estado de bater na primeira-dama Michele Bolsonaro após ela ter colocado silicone nos seios. A relação de Bolsonaro e Michele é fachada, fachada. Ela não aguenta nem ver ele, disse Julián. Ao ser questionado sobre a relação dos dois, ele falou. Bolsonaro deu uns tapas nela durante as primeiras férias dele que foi numa ilha. Ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela dentro de casa e agora deu outros empurrões nela de novo, completou o parlamentar sem dizer como ficou sabendo do ocorrido. Durante a entrevista, Lemos ainda afirmou que Michele não esteve com Bolsonaro no primeiro discurso após a derrota dele para Lula porque ela está toda marcada. Ela não estava porque estava toda marcada. Manda ela aparecer aí, afirmou o deputado em entrevista. Complicado, mas ele não tem provas. E aí, você acredita sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.